Olá, eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Esta é a varanda. O apartamento acabou de ser entregue. Vamos conhecer os dois quartos. É o banheiro. Os quartos têm a mesma vista da sala. O armário embutido. Segundo quarto. Também o armário. Aqui agora entramos no banheiro. Gabinete embutido. O espelho vai até o teto. Chuveiro e aquecimento H. Voltando aqui para a sala. Esta é a porta de entrada do apartamento. E aqui a cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Muito obrigada.